Traz reflexões do escritor Ricardo Terada Tem o firme propósito de inspirar as pessoas Terem um relacionamento mais próximo de Jesus Cristo Encorajando a meditar nas escrituras sagradas Na busca contínua de respostas para as questões da vida E na expressão de confiança e amor a Deus Através da Palavra de Deus Programa Palavra de Hoje Com a apresentação Ricardo Terada Boa tarde, estamos dando início a mais um programa Palavra de Hoje Aqui pela TV Sinec Quero convidar você a nos acompanhar até as 3 da tarde Nós iremos falar uma palavra para o teu coração Programa Palavra de Hoje que tem um propósito De compartilhar uma palavra para você compreender os propósitos de Deus O quanto que Deus nos ama, o quanto Ele quer que nós ficamos bem E que cada dia, cada situação que nós passamos O Senhor Ele quer que nós seguimos pelos caminhos Que Ele nos ensina e nos direciona E hoje nós iremos falar de um tema muito importante Que inclusive essa semana eu quero deixar aqui os meus sentimentos A todos os familiares e famílias Na tragédia que aconteceu lá em Suzano Então aconteceu algo muito triste essa semana Que entristeceu o coração de muitas pessoas Então deixo aqui os meus sentimentos, a minha consideração E hoje nós vamos falar baseado nesse tema Pais sábios, filhos brilhantes Então essa situação que aconteceu Ele faz com que nós temos que refletir Como é a educação dos nossos filhos Como lidar com as situações que acontecem no dia a dia Quantas coisas que estão acontecendo nesse mundo As informações exteriores Como nós devemos lidar com os nossos filhos E eu quero compartilhar uma palavra com você Que é baseado nesse tema que nós iremos falar hoje Que está em João capítulo 3, versículo 16 E diz assim Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna O Senhor Ele nos criou para que nós tenhamos uma vida eterna E Ele entregou o seu filho Para que morresse por nós E Ele ressuscitou no terceiro dia E Ele está no meio de nós E Ele veio para salvar o mundo Tirar todo o pecado do mundo E nós, como filhos, como servos Nós queremos aqui, neste momento Nós queremos te encorajar Para poder dizer para você Que Deus Ele está cuidando de nós Que Ele tenha misericórdia De todos nós Por essas situações que têm acontecido no mundo E eu tenho certeza que Deus Ele está Fazendo o melhor para nós Então aqui, através do programa Palavra de Hoje Nós queremos aqui Deixar essa mensagem para o teu coração Para que nós possamos, de alguma forma, ensinar Através da Palavra de Deus Que é viva e eficaz Que é esse propósito do programa Palavra de Hoje Aqui pela TV Sinec Então você pode acessar o site TVSinec.com.br Também baixar o aplicativo E também nós estamos ao vivo Simultaneamente Pela Rádio Seguidores de Cristo Em Poá E eu creio que o Senhor vai falar muito Ao nosso coração E quem está hoje comigo Participando do programa Palavra de Hoje O meu amigo, o evangelista Almir Rodrigues Ele está aqui Eu quero agradecer a sua presença, Almir De ter aceito esse convite aqui na TV Sinec Fico muito feliz por você estar aqui Para nós compartilharmos essa palavra Para nós ouvir pais sábios, filhos brilhantes Como lidar com as situações A educação dos nossos filhos E é algo assim muito importante Para que nós possamos estar falando Hoje a imprensa Todas as informações que nós temos Nós obtivemos assim informações E nós que nós possamos refletir Então quero agradecer a sua presença Muito obrigado, uma boa tarde, Almir Boa tarde, pastor Ricardo Eu que agradeço É uma honra poder compartilhar Desse tema Pais sábios, filhos brilhantes Que Deus venha Nos abençoar esse programa aqui Eu sei que vai ser de muito proveito Enquanto nós estivemos aqui por essa hora Com certeza E hoje nós Quando nós falamos Sobre a educação dos nossos filhos Quando nós falamos Estamos em desafios Como é Os desafios que nós encontramos Não somente para os pais Mas também para os filhos Para as crianças Os adolescentes Os jovens Tantas coisas que estão acontecendo Nesse mundo tão conturbado Tantas tragédias E todas as vezes Que nós deparamos Com uma situação como essa Como aconteceu essa semana Nesse atentado Lá em Suzano Nós temos que refletir Nós temos que Realmente Somente Deus Para ter misericórdia De cada um de nós E para que nós possamos Lidar com essas situações Normalmente a gente fala Que nem sempre acontece conosco Mas de uma forma inesperada Assim como aconteceu Eu fico imaginando Como essas mães Esses pais Devem estar se sentindo Nesse momento E não somente eles Também os professores Os colegas Aquelas crianças As que sobreviveram Esse atentado O que que se passa Na cabeça delas O que que tem Acontecido Então nós temos que Tomar esse cuidado E nós como pais Você como mãe Como pai Educador Também pessoas Que fazem parte De uma De criação De crianças Educação das crianças É um momento De a gente refletir Momento de nós Realmente ajudar Aqueles que precisam Das informações E a palavra de Deus Ela é muito importante Nesse caso Acho que Deus ele tem algo assim Muito a nos ensinar Através De acontecimento Com situações como essa E que nós possamos Aprender e ajudar Aqueles que estão Precisando Nessa forma Não é evangelista Sim sim Carla Também quero Louvar a Deus Deixar meus sentimentos Aqui por todos os familiares Ali que aconteceu Naquela cidade Sei que não é fácil O Brasil Está passando Por um momento difícil Porque É como você falou Nós vamos falar aqui De pais E filhos E não é fácil Mas eu creio que Deus vai acompanhar Os familiares Deus estará com todos E nós vamos ter Um Um futuro melhor Não só para essas famílias Mas para todos Amém? Amém Então que você possa Estar atento A palavra de Deus Hoje Os pais e filhos Um grande desafio Nesse mundo todo Não somente no Brasil Mas em todo o mundo Tem acontecido Tantas tragédias E como lidar com isso? Como cuidar? Desde quando A nossa responsabilidade Como pais A nossa responsabilidade Como educador Ou às vezes mesmo Até pessoas Que fazem parte De um De um grupo De pessoas Que ensinam Criançam Que lidam Que convivem Até mesmo os tios Avós Eu acredito Que a sociedade Como um todo Ela deve estar envolvida Nesse processo Porque acho que Deus Ele Quando ele criou O homem e a mulher Que foi multiplicado Hoje A população mundial É bilhões Então eu creio Que E para poder lidar As situações O mundo Ele vem evoluindo Tecnologia Tudo hoje Tudo muito rápido Hoje nós temos Muita intolerância Entre as pessoas A tecnologia Faz com que as coisas Sejam mais aceleradas Tudo tem que ser O fast food Tudo tem que ser Muito rápido Então É muito difícil Hoje Você Conseguir Ensinar É muito difícil Hoje você Aprender A ensinar Nós estávamos Hoje Vindo para a TV Nós deparamos Com uma situação Até constrangedora E muito triste Também Nós vimos Uma situação Que houve Uma discussão De trânsito Onde um carro Ele apresentou Um defeito E o carro Que estava atrás Talvez A gente não ouviu Mas provavelmente A pessoa Deve ter xingado Deve ter feito Alguma coisa Que chateou As pessoas Que estavam No carro Da frente E eles Alcançaram Esse carro Saíram três Inclusive Uma criança E os três Foram avançar Tiraram a chave Do carro Da pessoa Tiraram a pessoa Do carro E começaram A ter uma discussão Nós vimos Até um princípio De uma agressão física Também chutou o carro Amassou o carro E nós Vimos uma situação Como essa E você vê Ali no meio Uma criança Ela estava ali Também ajudando Ela até voltou No carro Nós pensamos Que ele foi buscar Alguma arma Alguma coisa Mas se nós Formos refletir Aquilo fez Com que nós Pensarmos Aquela criança Estava presenciando Uma situação Como essa O que se passa Na cabeça Daquela criança Naquele momento Para os pais Provavelmente Ele deve ser o pai Ou algum parente Que eles estavam juntos E então É uma situação Complicada E você vê Que há uma intolerância Uma falta de paciência E talvez Uma falta ali De coerência E de bom senso Onde acaba Acontecendo as tragédias E hoje O mundo Ele está Bem complicado E as pessoas Que fazem parte Desse mundo Muitas vezes Por falta de paciência Elas não estão Conseguindo lidar E acabam Ficando irritadas Acabam ficando Estressadas E elas têm Um impulso De poder É como se fosse Uma defesa Mas uma defesa Inconsequente E isso faz Com que algumas Coisas aconteçam Ali poderia ter Acontecido Uma tragédia Maior Evangelista Então é isso Sim, sim Nós estávamos ali Nós vimos O que aconteceu É complicado A humanidade Está passando Por um momento Difícil Quando nós Olhamos o livro Do Gênesis Ricardo Pastor Ricardo Você vai ver Que primeiro Deus criou Depois ele fez O homem E ele fez A imagem E a sua Semelhança Ele criou Em si mesmo E depois ele fez Do pó Da terra E aí o texto Vai dizer Que conforme a imagem E sua semelhança Para que nós Pudéssemos Ser igual a ele Na sua totalidade Do amor E aí eu lhe Pergunto Cadê o amor Está em falta É verdade Então O amor E o senhor Ele nos capacita Com o amor Esse sentimento Tão nobre E sublime E o senhor Ele quer Que nós Transmitimos Isso Se ele nos capacita É para que nós Colocarmos em prática Então eu creio Que é dessa maneira Somente com o amor Com a tolerância Com paciência Com a paz Que o senhor nos deu Para que nós Possamos fazer As coisas fluir De uma maneira Positiva Eu quero Agora neste momento Convidar você Para um breve Intervalo comercial Do programa A palavra de hoje E daqui a pouquinho Nós voltaremos Com o programa Aqui na TV Sinec Não saia da frente Do seu computador Você está na melhor Você está na TV Sinec Sua TV Web 24 horas no ar Voltamos já já Do seu computador Estamos de volta com o programa Palavra de hoje, aqui pela TV Sinec. Hoje nós estamos falando do tema Pais, Sábios, Filhos Brilhantes. O grande desafio da educação dos nossos filhos nos dias de hoje, nesse mundo tão conturbado, tantas coisas acontecendo. E hoje estou aqui com o meu amigo, o evangelista Almir Rodrigues, e nós iremos falar e estar compartilhando com você esse assunto tão importante. Evangelista? Então, quando nós olhamos a perspectiva acerca do amor de Deus para com seres humanos, aquilo que você mencionou no tema, relatado no evangelista João, em seu capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que desse o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça venha a ter a vida eterna. O que Deus está salientando com isso? Você vai ver, Ricardo, pastor Ricardo Herato, que no Velho Testamento, todos os homens, aqueles que foram bons, mas foram falhos. E agora a Bíblia vai relatar que Deus precisa resgatar aquilo que ele colocou no coração, uma salvação para a humanidade. E aí nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever uma epístola aos Efésios, uma igreja muito dedicada à palavra de Deus, no seu capítulo 3, de versículo 4, 5 e 6, que ele vai salientar algo muito profundo acerca desse unigênito que João está nos ensinando em seu capítulo 3. Assim, quando leis, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Há um mistério, e ele precisa ser revelado esse mistério. Versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, Jesus. Qual que é a ideia que Deus tem trazendo Cristo? A primeira coisa que eu aprendo transcorrendo na literalidade neotestamentária, pastor Ricardo Terada, é que Deus é um Deus habilidoso, é um Deus de habilidade para com o seu povo. E assim os pais têm que ser com os filhos, os pais têm que ter a sua habilidade, os pais têm que ser espertos, os pais têm que ser bem inteligentes, porque a habilidade não é para qualquer um, pastor Ricardo Terada. Com certeza. Essa habilidade, ela é... Eu acredito que as gerações evangelistas que têm acontecido, os avós, a gente pode perceber na história, como que era a criação lá na época dos nossos avós, talvez, não colocando muitos anos, mas de geração em geração. Se nós formos falar desde o princípio, lá da geração, do Antigo Testamento, do Novo, mas são milhares de anos, e hoje, colocando um tempo mais curto, como era a criação dos nossos avós, depois os nossos pais, como nós somos hoje, e o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. O como que nós estamos lidando com a educação dos nossos filhos, e isso de uma maneira global, onde envolve professores, onde envolve tios, avós. Então, há uma... Como se fosse uma mistura entre avós, pais e os filhos, e a parte dos pais, como lidar. É difícil, porque hoje, na atualidade, com todas as informações que nós temos hoje pela internet, os canais de YouTube, e entre outros, as influências exteriores, elas confrontam com as influências interiores, ou seja, dentro da própria família. Como que os pais estão lidando com os filhos, e vice-versa. Como que os filhos estão lidando, de repente, com a diferença de geração pelos pais, pelos avós, os ensinamentos. E eu acredito, e eu tenho total convicção, a palavra do Senhor nos ensina, que nós devemos ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos, para que, quando eles cresçam, eles sigam também pelos caminhos. Então, quando os filhos, eles são criados, e eles são ensinados através da palavra de Deus, onde existe o amor, a paz, a união. E o Senhor, Ele tem nos ensinado que, através da palavra dEle, muitas coisas, elas são acrescentadas, e elas são nos ensinadas de uma maneira mais eficaz. E quando, muitas vezes, informações que talvez não convêm aos nossos filhos, e até para nós, é difícil você lidar com isso, mas, quando nós aprendemos de uma maneira correta, de uma maneira certa de lidar com essas situações, esses conflitos internos e externos, nós conseguimos, eu tenho certeza, de fazer uma educação aos nossos filhos baseada na palavra de Deus, e também aquilo que nós aprendemos. Então, a questão do caráter, de aperfeiçoamento, a família, e Deus, Ele constituiu, primeiramente, a família, para que nós possamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E Ele tem nos dado ferramenta suficiente, através da própria palavra, para poder ensinar a eles, e para que as coisas consigam fluir de uma maneira diferente. De repente, numa situação de conflito, numa briga entre amiguinhos, na escola, ou entre irmãos, dentro da própria casa, e, às vezes, de repente, uma palavra de paz, que é o que a Bíblia nos ensina, você consegue reverter uma situação de uma maneira diferente. E é dessa maneira que nós, aqui, estamos, aqui, através do programa A Palavra de hoje, transmitindo para você essa palavra, para que você possa entender como lidar com essas situações. Como fazer nós, como vocês, como pais, como mães, ou até mesmo pessoas da própria família, professores, entender que a Palavra de Deus, a paz, o amor, tudo isso faz com que as coisas fiquem melhores. Sim, sim. Olhando para a Palavra de Deus também, Ricardo, falando de um pai sábio, e todo pai quer ter um filho brilhante. Você vai ver que, quando Deus coloca o filho dele na terra, o pai, que a Bíblia King James vai dizer que é Yavé, o próprio João, no capítulo 1, no seu Evangelho, no versículo 14, ele vai dizer, E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vamos aqui entender também que, quando Deus fez o céu, a terra, fez tudo o que nele há, fez os seres humanos, o melhor que foi dessa obra da criação foi a humanidade, a sabedoria de Deus não tem limites. Mas aí você vai ver que quando Jesus aparece no cenário, que era uma promessa que ele tinha feito desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o texto vai dizer que Jesus veio cheio de glória. então quem tem glória brilha, pastor Ricardo. E quem que é, que não quer ser um pai, que o filho dele venha brilhar, não importa, dentro de uma congregação, dentro de uma família, dentro do seu local de trabalho, o seu local de estudos, a sua universidade. Então nós estamos tratando aqui especificamente acerca disso. alguns vão dizer que foi por causa do videogame, outros vão, cada um vai ter uma tese, cada um vai ter uma ideia, mas eu, olhando a palavra de Deus, um pai sábio que instrui um filho na palavra do Senhor, irmãos, pode ter certeza que tudo vai dar certo e ele vai ser um filho brilhante diante da sociedade. Com certeza. Nós ficamos orgulhosos quando os nossos filhos apresentam, de repente, uns trabalhos na escola, quando eles ficam bem. Então isso, no papel e na função de pais e mães, nós com certeza nós ensinamos e nós ficamos muito orgulhosos quando os nossos filhos apresentam notas boas ou quando eles dão um exemplo de repente de uma atitude e isso faz que alegre o nosso coração. Então é exatamente isso. Deus, Ele quer que nós, como filhos, também nós apresentemos trabalhos bons, que nós sejamos felizes, que nós alcançamos os objetivos, que os planos que Ele colocou no nosso coração, nós conseguimos desempenhar e fazer as funções que Ele colocou, que Ele tem nos capacitado. E o Senhor, Ele tem te capacitado para poder você ensinar os teus filhos, para que você possa fazer as tarefas na qual foi designada para você. E Deus, Ele tem nos encorajado através dos sinais, Ele tem nos abençoado, Ele tem cuidado de uma maneira muito especial por esse amor incondicional. Agora você pode imaginar de Ele entregar o seu único filho para morrer por nós, para salvar o mundo e nos dar a vida eterna. E nós hoje, como pais, como mães, nós temos a função e também a gente tem o orgulho de poder ensinar os nossos filhos tudo o que vai acontecendo no decorrer da vida dos nossos filhos. Desde o princípio, desde quando eles nascem, a gente vai acompanhando a evolução deles, quando eles aprendem a falar, quando aprendem a caminhar, quando vão para a escola, depois vem faculdade. E assim é o desenvolvimento. E todos nós passamos por esse processo. E cada processo desse, cada degrau que nós passamos no decorrer das nossas vidas, nós somos vitoriosos e Deus, Ele diz que nós somos mais do que vencedores. É isso que Ele quer de nós. E nós queremos isso para os nossos filhos também, para que as futuras gerações, elas possam se desenvolver, se aperfeiçoar e tenhamos um mundo com mais paz, com mais amor. E isso que nós precisamos aprender. Se cada um fazer a sua parte, se cada um desempenhar o seu papel e ele conseguir fazer com que as coisas fluem dentro do seu convívio social, dentro da onde você faz parte, seja na sua família, seja dentro da empresa onde você trabalha, dentro de uma escola, da faculdade. Então, tudo isso faz parte de um contexto da nossa vida que o Senhor tem nos ensinado. que você possa meditar na Palavra de Deus, leia a Bíblia. Hoje nós temos aí uma infinidade de informações pela internet, vídeos que nos ensinam. Então, se você puder, se você quiser seguir, e se você, na verdade, você pode sim. O Senhor, Ele tem chamado você. E Ele está cuidando de você, te protegendo, te livrado do mal. e que você possa, com certeza, ter sabedoria para ensinar os seus filhos para que eles sejam brilhantes no futuro. Agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje. Já, já! Olá, você! Venha fazer parte do time de apresentadores da TV Sinec. A TV Sinec abre espaço para você que queira ter o seu próprio programa de televisão. Disponibilizamos de equipamentos profissionais, equipe qualificada, estúdio completo, para que você possa desenvolver um bom trabalho. Seja bem-vindo! Acesse www.tvsinec.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 59 80 5953 59 53 Estamos de volta volta com o programa Palavra de hoje aqui pela TV Sinec. Todo sábado das 14 às 15 horas Deus tem uma palavra para o seu coração. E hoje nós estamos falando de pais sábios, filhos brilhantes. E dessa forma, como que nós devemos lidar com as situações na educação dos nossos filhos e para as próximas gerações, evangelista? Oh glória! Sim, sim. Já abordando este tema, algo não pode faltar aqui, pastor Ricardo, a santidade. O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 21 que quando ele resolve subir para Jerusalém e alguns amigos não queriam os deixar, a palavra de Deus diz que ele vai passar por alguma cidade após a terceira viagem missionária e ele vai ficar em Cesareia na casa do irmão Felipe, o evangelista Felipe. Esse evangelista Felipe é um dos diáconos, não um dos apóstolos. E o texto vai dizer que quando Paulo se aloja lá, ele tem quatro filhas, quatro filhas virgens e que profetizavam, cheias do Espírito Santo, quatro filhas santas. Então o que nós queremos trazer aqui, aplicar esse texto? Que nós temos que ensinar uma santidade para os nossos filhos. pais sábios para fazer filhos brilhantes. Ele tem que ensinar o que é certo é certo, o que é errado é errado, o que é pecado é pecado e o que é santo é santo. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que sem santidade ninguém vai poder ver o céu aberto e entrar nesse céu aberto. Então o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer um ensinamento que você tem que ensinar seus filhos no bom caminho, ensinar seus filhos a ser uma boa pessoa, uma boa índole. Você tem que trazer o seu filho para perto de você. Como eu estava falando com o pastor Ricardo, ontem eu estava no aeroporto e ali tinha um senhor também esperando uma bagagem e ele me contou algo ali ele estava muito triste e eu tive que pensar e eu estou pensando até comentei com a minha esposa eu pensei muito acerca do que ele falou. Ele falou que está aposentado vem correr bem rápido aqui só para a gente saber mais ou menos um breve testemunho que ele me relatou que ele está aposentado que ele teve quatro filhos ele foi caminhoneiro rodou esse Brasil afora só que os filhos dele cresceram ele falou que aos 18 anos todos tiveram um carro que ele deu deu um bom casamento para todos ajudou só que ele não viu crescer e hoje ele está com a esposa a quase 70 anos de idade sozinho e ele que estava precisando de uma ajuda ontem no aeroporto ele até comentou meu filho mora aqui do outro lado não custava nada ele vir e ele me disse algo assim que eu fiquei pensando e ele falou assim em toda a minha vida eu não vi meus filhos crescer e eu esqueci que um dia eles iam ter a família deles e eu ia ficar sozinho com a minha esposa e tudo que eu queria é naquele tempo voltar no passado e ver todos crescer brincar jogar bola estar do lado porque eu não entendia que um dia ia ficar sozinho então o que eu pude perceber valoriza mais a sua família enquanto tem tempo ainda nós que somos pais que temos filhos porque chegará um tempo que eles vão ter a família deles eles vão ser os pais eles elas vão ser as mães então vamos ficar mais perto vamos aproveitar esse tempo com certeza muito importante muito válido isso que o evangelista disse é o tempo ele passa e muitas vezes nós desperdiçamos o tempo com outras coisas que nós achamos que está valendo a pena mas nós temos que ter esse discernimento e sabedoria o mais importante a sabedoria de você ter um equilíbrio entre você trabalhar de estudar de você estar próximo da sua família né então muitas vezes você não consegue ter esse equilíbrio desperdiço há muito tempo em algumas coisas que você na sua concepção assim como essa pessoa fez esse testemunho e contou para o evangelista ontem então ele achou que ali dando as condições financeiras dando tudo aquilo que os filhos dele precisavam era o suficiente só que na verdade hoje ele reflete que ele deveria estar mais próximo dos filhos dele quando ele poderia e ele não fez isso e hoje muitas pessoas muitas mesmo elas têm esse eles relatam sobre isso muitas vezes até pessoas que estão em leito de hospital já no final da vida às vezes até com uma enfermidade e elas quando é questionado o que que eles deveriam o que que eles gostariam de fazer se ainda tivesse oportunidade a maioria praticamente 100% eles falam que gostaria de estar próximo e aproveitar mais a sua família o seu filho ou as pessoas na qual eles poderiam estar mais próximo praticamente 100% dos relatos eles falam sobre isso então hoje você está tendo essa oportunidade de você estar próximo de alguém mesmo que a pessoa mora longe fisicamente mas hoje é tão difícil às vezes as pessoas até fazerem ligação porque hoje a tecnologia whatsapp você manda mensagem hoje até diminuiu o tempo de duração de você estar ligando falando com a pessoa então se você tiver essa oportunidade procura estar mais próximo do seu filho procura estar conversando com ele muitas vezes os filhos eles até se você conversar com eles eles conseguem de repente te expressar aquilo que eles estão precisando e você como pai como você como mãe você vai ter essa sensibilidade você entender melhor os seus filhos porque às vezes esse distanciamento pode estar deixando que eles sejam influenciados de uma forma exterior e aonde confronta com aquilo que você está ensinando dentro de casa que muitas vezes existe e acaba tendo esse conflito que às vezes o que aconteceu essa semana pode ter acontecido devido se você for acompanhar e ver a trajetória dessa criança desse jovem pode ter sido por esse fator mas é lógico que tem muitos outros fatores não estamos aqui para julgar ou para dizer o que é o que não é porque aconteceu nós estamos aqui apenas como orientadores através da palavra através daquilo que nós já passamos por experiências até alheias e as nossas próprias como que nós devemos lidar como educar os nossos filhos como orientar eles como estar próximo como transmitir esse amor como fazer a diferença então essa oportunidade chegou o tempo de você aproveitar mais e você poder ter essa sabedoria para que seus filhos sejam brilhantes agora nós vamos por um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa a palavra de hoje aqui pela TV Sinec não saia da frente do seu computador você está na melhor você está na TV Sinec sua TV web 24 horas no ar voltamos já já do seu computador e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que a Palavra de Deus nos fala sobre obediência, evangelista? Oh, glória a Deus. É até mandamento com promessa, né? Obedecer o pai e a mãe. Paulo vai ensinar isso lá na sua carta aos Zéfes. Mas, olhando a Palavra de Deus, eu amo a Palavra de Deus, pastor Ricardo. E a gente aprende muita coisa. E um filho, para se dar muito bem nessa terra, tem que ser obediente. O próprio Jesus foi muito obediente, mais que obedeceu. Não tem nem muitas palavras para falar acerca de obediência a Jesus, a não ser pela Palavra. Mas, quando Davi, ele está no seu trono, 70 anos de idade, ele vai partir, ele está à beira da morte. Um dos seus filhos conspira contra o trono. O nome dele é Adonias, com a ajuda de outros amigos de Davi. Mas, o texto vai dizer que o amigo viu que estava dando algo errado no meio de Jerusalém. Entrou no pórtico ali no palácio e foi falar com o rei Davi, sua amiga Natan. E o texto também vai dizer que Bet-Saba entra para falar o que estava acontecendo, narrando aquele fato, e eles vão pedir acerca do filho Salomão herdar o trono. E o texto vai dizer que Davi chama os seus súditos, coloca o Salomão sobre uma mula, ele entra em Jerusalém, é coroado. Só que Davi manda ele voltar, porque ele quer ter um particular com o seu filho Salomão. E aí nós vamos ver que isso está relatado no primeiro livro dos reis, no seu capítulo 2, versículo 3. Olha o que ele vai falar para o seu filho. Não foi à toa que ele pediu sabedoria, pastor Ricardo. Olha o que ele vai dizer. Obedecerás a tudo quanto Iave o Senhor, teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, a Lei de Moisés ou Pentateuco, a Mitisvá, a fim de seres bem-sucedidos em tudo quanto empreenderes em todos os teus projetos até o final da tua vida. Olha que interessante o que ele vai falar. Ele vai falar que além de ter uma habilidade, uma santidade, tem que ser obediente. Aí há uma questão a questionar. Isso eu não posso levar para casa. Um pai que educa um filho na palavra, que ensina os estatutos, os caminhos, dentro de uma igreja cristã, olhando a literalidade, é 100% de essa margem dar errado. É 100% de dar certo. Ou seja, é 0% de dar errado, é 100% de dar certo. Porque um filho que anda no caminho, é obediente ao pai, ao nosso Deus, meu irmão, ele vai ser mais que abençoado nessa terra. Com certeza. A obediência gera bênçãos. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos tudo aquilo que Deus tem nos ensinado através da palavra dele, eu tenho certeza também que o Senhor nos ensina a ter paz, o amor, a esperança, a perseverança, e todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós amamos, nós também obedecemos. Quando nós devemos, a palavra do Senhor nos ensina para que nós tenhamos que honrar pai e mãe. E quando nós temos esse ensinamento no nosso coração, e obedecer esse mandamento, honrar pai e mãe, é baseado naquilo que ele tem nos ensinado, porque nem um pai, nem uma mãe vai querer mal para o seu filho. Então, ela vai estar te ensinando, o pai também. E é isso que nós devemos, em função de educadores, de pais, mães, estar ensinando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, através da palavra dele, através também das nossas atitudes diante deles. Então, eles vão ter você como um exemplo. E assim como eu, eu tenho o exemplo do meu pai, eu tenho o exemplo da minha mãe, hoje eu aplico muitas coisas que eu aprendi deles, quando eu era criança, quando, no desenvolver da minha vida, e hoje eu coloco isso em prática, e eu tenho eles como exemplo. Ou seja, foi uma obediência dos meus pais, que me fizeram o que eu sou hoje. E assim eu passo isso para o meu filho, e assim, de geração em geração, você consegue, e eu tenho certeza, que se você obedecer aquilo que o Senhor nos ensina, você vai conseguir, e você vai alcançar todas as melhores bênçãos, você vai alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para você. E através da obediência, evangelista. Sim, aí provérbios, capítulo 22, a partir do versículo 6, o provérbio vem conhecido, toda a igreja usa, diz assim, acerca da obediência, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Está falando de caráter, está falando de índole, está falando de intimidade com o próximo. Se você aprender coisas boas, meu irmão, você vai fazer coisas boas. Se você aprender aquilo que não presta, com certeza isso vai dar o que não presta. Eu vou trazer aqui o exemplo que até o próprio pastor Ricardo trouxe, lá no trânsito, o pai saiu do carro para ir bater no outro, numa pessoa que estava dirigindo outro carro. E quem saiu pela porta de trás? O filho. Aí o que nós vamos trazer ali de lição? No dia que o filho estiver brigando e o pai for repreender, ele vai falar, mas você sai do carro para brigar com o outro motorista. Então, o que nós temos que aprender? Não podemos deixar, irmãos. Temos que ensinar e instruir os nossos filhos. É responsabilidade nossa, sim. O erro, ele traz outro erro. Isso. Então, com certeza. É uma consequência de fatos e de erros que vão se acumulando. E quando você ensina o teu filho, quando você tem essa consciência de atitudes da sua parte, principalmente perto dos seus filhos, hoje, infelizmente, nós vemos muitas vezes até pessoas que dentro da própria casa, pai, mães, elas discutem na frente dos filhos. E ali na consciência daquela criança, ela vai crescendo com aquele sentimento, que os pais estão brigando, e a maneira como eles ensinam. Então, o comportamento seu diante de uma criança, diante do teu filho, isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento dela, na educação, na criação. E hoje, muitas vezes, nós vemos filhos depressivos, crianças que estão tristes, elas acabam ficando ansiosas, ansiosas, mas nós, como pais, nós temos que ter esse papel para desempenhar, para poder ensinar os nossos filhos a maneira como nós transmitimos esse amor, nós transmitimos a paz. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós obedecemos, as bênçãos são geradas. Ou seja, quando nós semeamos, nós conseguimos sementes boas, elas geram colheitas boas. Então, sementes ruins, certamente serão colheitas ruins. Então, hoje nós estamos aqui falando desse tema tão importante, sobre a sabedoria dos pais, e como que os filhos, eles adquirem, para que eles sejam brilhantes, e o espelho. Eu costumo dizer assim para o meu pai, quando eu falo com ele, que ele fala assim, nossa, as coisas que estão acontecendo na sua vida, eu fico muito feliz por você, eu estou muito orgulhoso para você, e eu falo para ele, pai, eu sou o seu espelho. Então, aí ele fala assim, não, mas tem a sua parte também. Mas muitas coisas, hoje eu tenho como uma referência o meu pai, eu tenho como referência a minha mãe, e assim, tenho certeza, que quando nós compreendermos que nós somos parte, e nós somos criados por Deus, e capacitados para ter a sabedoria e habilidade, para ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, aquilo que é correto, aquilo que é a amabilidade, eu tenho certeza que a paz, ela seria muito maior neste mundo. Mas, infelizmente, hoje nós estamos passando por esses momentos difíceis, né, a palavra de Deus diz, já está sendo cumprida a palavra, para que quando chegar o final do tempo, o amor se esfriará aos corações. Mas nós podemos fazer a diferença. Então, que nós possamos transmitir esse amor, que nós possamos ensinar os nossos filhos, para que nós possamos transmitir tudo do melhor para os nossos filhos, para que eles possam herdar aquilo que o Senhor já deu como herança, o reino de Deus, a paz, o amor, e tudo do melhor que Ele tem colocado aqui nessa terra, para que nós desfrutamos do melhor. E é dessa maneira, e o Senhor, Ele tem nos ensinado, e é através da palavra dEle, e isso não sou o Ricardo Terada, não é evangelista falando, é a palavra de Deus, é Deus mesmo falando através da Bíblia, né, e sinais que Ele tem nos ensinado. Então, reflita sobre isso, aprenda e faça o melhor para os seus filhos, que eu tenho certeza que nós conseguiremos fazer um mundo melhor diante das nossas atitudes e daquilo que nós fazemos para as próximas gerações, evangelista. Sim, eu quero aqui, de antemão, já profetizar a você que é pai, que não falte sabedoria de Deus para a sua vida. E eu creio que em todos os estatutos, os caminhos dos seus filhos vão ser brilhantes, e lá nas frentes eles vão poder dizer e olhar. O meu pai foi um pai que me instruiu, me ajudou, esteve do meu lado, e por isso eu sou mais que vencedor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Cinec, no programa Palavra de hoje. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza que Deus possa continuar te capacitando, você como pai, como educador, você é professor de teologia, né, eu gostaria até, se você puder, quiser deixar o seu contato, para quem quiser aprender a Palavra de Deus. E é com muito prazer que nós apresentamos aqui o programa Palavra de hoje, e você, né, que você possa continuar fazendo esse papel, e podendo aprender para ensinar, evangelista. Ô, Glória. Eu vou deixar aqui, quero agradecer também você, pastor Ricardo Terada, um amigo já de longa data. Agradecer pela nossa família, pelos filhos. Um abraço a toda a Escola Teológica da ETAG. Quero deixar aqui o nosso contato. É 9536-52580. Um abraço. Tem alguma página no Face? No Face é Almir Rodrigues, e no Instagram é Almir Rodrigues Oficial. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer, quero agradecer a audiência de todos vocês, né, eu tenho certeza, mais uma vez, deixar aqui os meus sentimentos, né, para todos os familiares, né, as famílias dessa, dessa tragédia que aconteceu essa semana. Mas eu tenho certeza que Deus está confortando o coração de cada um de vocês, e que Deus possa ter misericórdia, esse amor, e que nós possamos aprender, através da Palavra de Deus, ter sabedoria para poder ensinar os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam brilhantes, para que eles possam caminhar nos caminhos do Senhor, e que cada dia todas as coisas possam fluir de uma maneira positiva. Quero convidar você aqui para nos acompanhar, também, lá na Rádio Elite, o programa Palavra de hoje, todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Você pode acessar o site radioelite.minharadio.fm, também baixar o aplicativo lá no Play Store. O programa Palavra de hoje aqui na TV Sinec, é tvsinec.com.br, também você pode baixar o aplicativo, também temos o canal lá no YouTube, que é a TV Sinec, você pode acompanhar todos os programas, a Palavra de hoje, e também todos os programas aqui da TV Sinec, quero agradecer toda a direção da TV Sinec, pela oportunidade de nós estarmos compartilhando a Palavra de Deus, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que vocês tenham uma semana excelente, que todas as coisas cooperem para o bem, que você tenha uma semana de vitória, e que todas as coisas possam fluir de uma forma positiva na sua vida, que Deus te abençoe poderosamente, e na próxima semana, no próximo sábado, o encontro está marcado aqui na TV Sinec, com o programa Palavra de hoje, a partir das 14 horas até as 15 horas, o Senhor tem uma palavra para o teu coração, e nós aqui, eu, o Ricardo Terada, o apresentador desse programa, com muito amor, com muito carinho, nós fazemos esse programa, para que você possa entender os propósitos que Deus tem para a sua vida, Glória a Deus, Deus te abençoe, e até a próxima semana, o programa Palavra de hoje finaliza aqui, até mais. Legenda Adriana Zanotto